Fala galera e bem-vindos a Farmer Simulator 22 e vamos lá, vamos começar essa aventura maravilhosa aqui no Farmer Simulator 22. No caso família, deixa eu dar uma olhada aqui na nossa grana, nós perdemos 73 reais aí no último dia, no último inverno a gente perdeu 73 reais. E no caso não tem nada para a gente fazer hoje, então a gente vai pular em mais um dia, deixa eu ver se eu não preciso de abastecer as estufas. Tá, a gente vai pular em mais um dia para a gente ver o lucro de amanhã, não tem muito o que fazer porque não tem que vender, não tem que plantar, não tem nada para fazer porque é inverno, então vamos dormir que é a única coisa que nos resta. Bora lá então, já começamos aí, mas um dia ainda é inverno, eu acho que não vai ter muito o que a gente fazer hoje também, a não ser colocar água em uma das estufas ali. É, vamos dar uma olhada, fevereiro, dá para plantar algodão, dá para plantar mais nada, então a gente vai ter que esperar aqui abril né, mas vamos ver se nós ficamos devendo. Ó, nós ganhando 10 dólares, maravilha. Primeiro lucro que a gente teve hein, 10 dólares aí de lucro já é uma coisa né, não é aquela coisa que digam, nossa que espetáculo Hugs, 10 dólares. Mas já é um lucro, toquei, agora a gente precisa abastecer uma das estufas, que é a estufa A, vamos lá abastecer a estufa A, vamos gastar um pouquinho de dinheiro aí, nós estamos ganhando 10 dólares. Mas a gente vai ter que gastar um pouquinho de dinheiro aí, acho que a estufa A é essa estufa aqui do canto né. Vamos dar uma confirmada se essa estufa é a A, vamos encher o bruto aqui para abastecer a estufa A, prontinho. Vamos abastecer aqui. E cara, acabei abastecendo tudo aqui nessa estufa, a estufa B. Precisava de um pouquinho de água, acabei abastecendo sem querer tudo aqui. Mas tá, beleza, vamos passar mais um dia, a estufa B consegue passar mais um dia aí, então vamos passar mais um dia. Porque hoje amanhã a gente abastece a estufa B. Aproveitei colocar 3 mil nessa e 3 mil na outra, mas eu acabei errando. Vamos dormir, vamos lá, vamos embora. Beleza galera, mais um dia aí. Perdemos 624 reais, mas os 624 reais que a gente perdeu, obviamente, é por causa da água que a gente colocou na estufa. Hoje eu vou ter que abastecer a estufa número B. Não era, como eu falei antes, não era para eu ter abastecido toda essa água aqui na estufa A. Mas enquanto eu estava procurando a estufa que estava vazia, sem querer eu deixei a água abastecer. Vamos encher aqui mais um pouquinho aqui. Vamos ver qual é a estufa B aqui enquanto isso. A estufa C. Acho que aquela lá do canto é a estufa B. Deixa eu dar uma confirmada. Realmente é a estufa B. Vou deixar aqui enchendo e vou pegar aquele pallet ali de mel, né? A gente pegar aquele pallet de mel ali para dar uma mexida. É a estufa B. Colocar aqui Tá, beleza Encheu Só desligar o trator e dormir Já é o dia de dormir Amanhã já começa aí A nossa plantação Mas antes a gente tem que olhar a soja também, cara Junho Daqui dois meses a gente vende a soja Então vamos dormir Amanhã a gente planta a soja E depois de dois meses a gente vende a soja Vamos lá, vamos dormir, vamos embora Vamos lá então, já dormimos aqui mais um dia E agora é plantio de soja Então vamos lá Vamos plantar a nossa soja aí Já que não tem muita coisa para a gente fazer Vamos abrir aqui Vamos desagrupar Vamos pegar a nossa plantadeira Cara, fertilizante não tem na plantadeira E nós temos um pouquinho só de semente, hein Isso não é nada bom Achando que a gente vai ter que comprar semente aí, hein Será? Tomara que não Vamos já abrir nossa plantadeira Plantadeira Nossa, semeadeira Aquela do lado de cá Vamos lá Vamos lá, vamos começar a plantar aí Vamos olhar nosso mapinha aqui como é que está Não, não tenho relatório sobre isso Porque eu não tenho fertilizante para ter relatório Vamos lá, vamos embora Vamos começar o plantio aí Enquanto vocês ficam com o timelapse E já voltamos Vamos lá Galera, a semente já acabou Então vou ter que ir lá comprar a semente Não vai ter jeito Não queria, mas vai ser o caso Deixa eu até comprar aqui logo de uma vez Vou comprar um pallet Eu acho que um pallet já vai dar Nós estamos com uma máquina de calcário aqui também Para a gente ter dado uma calcariada Ali no nosso No nosso campo Antes mesmo de plantar Mas como a grana está curta E a gente está começando a ter um lucro Eu falo Mesmo que seja de 10 reais É um lucro, né? De 10 dólares É um lucro Eu vou deixar essa parte aí para o ano que vem Porque com o dinheiro que eu vou ganhar da soja Se eu não me engano vai ser uns 11 mil, né? Que eu tinha falado aí Ah, galerinha, lembrando Vocês estão chegando no canal pelo Farm Simulator Então não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Para receber mais notificações do canal populoso E não se esqueça de compartilhar esse vídeo E deixar aquele like maravilhinho aí Para dar aquela força Continuando aí o que eu estava falando É... No caso aí Eu vou... Vou esperar vender aquela soja Aquela soja deve ficar em 11 mil por aí É... Com a soja eu vou pagar um... Um ou dois empréstimos Eu vou ver aí É... Se eu pago um ou dois empréstimos Aí provavelmente a gente vai começar a ganhar 200 a 300 reais por dia É... Por aí, né? Já que a gente está zerado aí A gente não está perdendo nem ganhando dinheiro Então provavelmente a gente vai ganhar aí mais ou menos uns 300 a 200 reais Com esses 200 ou 300 reais aí Eu venho comprando aí calcário Venho comprando também semente e fertilizante Enquanto isso a gente vai vender A gente vai vendendo a soja Vai vendendo as coisas ali E daqui uns 3 a 4 anos Eu acho que já dá para a gente comprar Aquele campo ali De novo, né? Já vai dar para a gente comprar o campo de novo Que a gente já vai estar com a grana bacana aí É... No caso, como eu falei Vai ser 200 reais por dia Então são 12 meses Vai dar mais ou menos É... 2.400, né? 2.400 reais ao ano Então vai ser bacana, hein? Aí vocês devem falar Mais 2.400 reais ao ano Você não vai conseguir No caso... É... Ter um lucro bacana Mas no caso a gente ainda tem as abelhas Eu posso colocar mais um pouquinho, né? Ganhando esses 2.400 reais Eu posso colocar mais uma casa de abelha ali Para ter um lucro um pouquinho maior É... E também a nossa soja vai dar muito mais grana Do que antes, né? E a gente também Assim que a gente quitar o empréstimo É... Quitar o empréstimo não, né? Assim que a gente zerar o empréstimo É... A gente pode... Quer dizer Se bem que eu acho melhor A gente pagar o empréstimo E guardar o resto do dinheiro Que a gente pegar no banco, né? Ficar guardando o dinheiro no banco Até poder comprar Um próximo campo Mas... Provavelmente quando a gente estiver perto De comprar um campo Etc e tal A gente pode chegar lá Pegar um pequeno empréstimo E já pagar o campo ali de volta, né? Pegar o campo de volta E... No caso Eu vou pagando esse empréstimo Com as estufas Então a gente vai acabar... É... Ficando zerado novamente Mesmo que a gente tenha um lucro ali De 2.400 reais Depois a gente consegue zerar esse lucro Comprando o outro campo ali É... A gente vai zerar o empréstimo Zerando o empréstimo A gente pode tranquilizar aí Já que a gente vai ter dois campos de colheita Então a gente vai ter um lucro muito maior Acho que deu pra entender, né? A explicação do Huggs aí Eu desembarasso um pouquinho aí Mas eu acho que dá pra entender Qual é o objetivo aí Do que eu tô falando Mas obviamente Uma das coisas que eu quero comprar aqui Primeiro, galera É... No caso É uma nova colhedeira No caso A gente não tem, né? Não tem uma colhedeira ali Pela metade do preço É uma das coisas que eu tô querendo comprar Porque aquela colhedeira nossa ali É muito pequena E é muito demorado fazer colheita com ela Então eu tô querendo uma colhedeira nova Pra plantar, cara E olha que pra plantar É muito pesado, galera É muito pesado plantar Até porque a gente tá puxando É... No caso Uma plantadeira, né? E... É muito mais pesado Eita O que que aconteceu? Entendi Foi nada Mas tudo bem O trator ficou acelerado ali Não entendi Foi nada É... O que que eu tava falando? Tem que ser o que que eu tava falando? No caso A plantadeira, né? A gente tá precisando Uma plantadeira nova Uma plantadeira um pouquinho maior Aquela ali é muito pequenininha, cara Dá muito trabalho Plantar Colher com ela Principalmente se a gente for comprar Dois campos Vai ser mais difícil ainda Plantar Colher com essa colhedeira aí É... Talvez, galera Seja melhor O Huggs comprar Esse campo aqui do nosso lado E juntar esses dois campos Talvez seja uma coisa melhor Do que a gente comprar Aquele campo que a gente tava, né? Comprar esse campo aqui do lado E juntar Vai dar Muito mais sódio aí Vai dar muito mais grana pra gente Pode ser mais interessante Pronto, galera Já acabei de plantar aqui O que nos resta É ir dormir Amanhã e passar É... Ih, cara Erva daninha, hein? Ahn... Mais um problema Que a gente tem, ó Problema com erva daninha Eu não comprei a máquina De passar erva daninha Eu preferi comprar A máquina de calcário E acabou que eu esqueci Da erva daninha Tá, beleza Vamos ver quanto dinheiro A gente perdeu hoje Perder mais ou menos Uns 100 dólares, né? Pelo que eu vi ali Foi mais ou menos 100 dólares E, cara Agora sujou Eu tenho que passar Erva daninha Ali no campo Eu tenho que tirar As erva daninha Ali do campo Só que Eu não tenho a máquina Eu vou ter que pegar Um empréstimo Pra pegar a máquina E depois eu vou pagar Esse empréstimo aí Vai ser o jeito O Huggs esqueceu Das erva daninha É... Como eu falei Era muito mais Lucrativo Talvez Se eu tivesse Comprado a máquina De herbicida E deixado A máquina De calcário É... Pra talvez Comprar depois, né? Já que eu podia Já que o calcário Eu não preciso ficar Passando toda hora E a erva daninha Eu preciso passar Toda hora É... Dei mole aí, cara Depois eu vou ter que Ver o que eu vou fazer Aí Talvez com o lucro Das coisas aqui Eu compro a máquina lá Pela metade do preço Obviamente, né? Encher aqui Enquanto você Vou olhar ali Máquina pela metade Do preço Não tem nenhuma Mas eu tenho que Ficar esperto Aí, família Sai uma máquina Ali É... De herbicida De tacar herbicida Ali Pela metade do preço Mesmo que eu faça Empréstimo É interessante eu comprar Cara É... Essa máquina de herbicida Aí pode ser bem útil Porque toda vez A gente tá É... Todo mês No caso A gente tá fazendo Pegando aí Mil conto Pra pegar Essa máquina de herbicida Cara De mil conto Em mil conto A gente Melhor a gente pagar Mil conto De empréstimo Numa máquina Que é nossa Do que no caso É... Pagar mil conto Pra máquina Que não é nossa, né? É... Esse é o jeito Do Huggs pensar Mas galerinha Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês Não se esqueçam aí Vocês estão chegando Pelo Farm Simulator De se inscrever no canal Ativar o sininho Da notificação Pra receber mais notificações Do canal Fabuloso Também não se esqueça De compartilhar esse vídeo E deixar aquele like Maravilhinho Do aí Próximo episódio Passar ali Ebsida aqui Nesse campo E também Vender aqui A nossa soja E o nosso mel, né? Tomara que dê dois Dois paletes de mel Pra gente ter um lucro Ainda melhor, hein? Então valeu galerinha Eu vou ficando por aqui Tchau, obrigado Fui! Música 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 Música